Olá alunos do curso de licenciatura em Química EAD, sejam muito bem-vindos a mais uma aula experimental da disciplina de Química Analítica Experimental 2. Na aula de hoje nós vamos iniciar uma prática de volumetria de oxirredução, mais precisamente a permanganometria. Nesse experimento nós vamos preparar e padronizar uma solução de permanganato de potássio, permanganato de potássio que é muito utilizado como oxidante, isso porque ele é um oxidante muito forte, no entanto ele é um padrão secundário e precisa ser padronizado. Essa solução de permanganato de potássio vai ser padronizada com uma solução de oxalato de sódio, e daí após preparo e padronização dessa solução, nós vamos aplicá-la na determinação do teor de ferro em uma amostra de minério de ferro, uma amostra natural de minério de ferro, titulando com permanganato de potássio. Portanto, nessa prática nós vamos trabalhar com permanganato de potássio PA, para preparar a solução de permanganato de potássio, nós vamos também trabalhar com uma solução padrão primário com uma amostra, um reagente padrão primário de oxalato de sódio, que já foi previamente seco, está lá no dessecador, para evitar a absorção de umidade, e como amostra nós vamos trabalhar com essa amostra de minério de ferro. Na sequência, então, nós vamos pesar a nossa amostra de permanganato de potássio, para preparar uma solução de permanganato de potássio 0,02 molar, ou mol por litro. Após, então, essa pesagem, nós vamos proceder à padronização dessa solução. Pessoal, então agora nós vamos pesar aproximadamente 0,8 gramas de permanganato de potássio, permanganato de potássio PA, para preparar 250 ml de uma solução 0,02 mol por litro de permanganato de potássio. Nós vamos, então, inicialmente, transferir uma pequena quantidade do permanganato de potássio para um becker de 100 ml. Já que esse é um frasco de reagente PA, então, para evitar contaminações, a gente transfere mais ou menos a massa que a gente vai pesar para um becker. Então, centralizamos um outro becker, aí podemos usar um becker de 150 ml na balança analítica. Esperamos a balança estabilizar. Balança estabilizada, procedemos, então, a tara do nosso becker e a pesagem de 0,8 gramas, aproximadamente 0,8 gramas de permanganato de potássio. Lembrando que 0,8 gramas, nós fizemos os cálculos previamente, é o suficiente para preparar 250 ml de uma solução 0,02 mol por litro de permanganato de potássio, 0,73 gramas, 0,76 gramas, aguardamos estabilizar a estabilização da balança e tomamos notas após a estabilização da balança da massa 0,8015 gramas, ok? Com essa massa, então, a gente recalcula a concentração da solução 0,02 mol por litro. De qualquer forma, a gente vai padronizar essa solução. O passo seguinte, então, é preparar a nossa solução de permanganato de potássio. Bem, pessoal, pesado, então, 0,8 gramas de permanganato de potássio, nós vamos, então, diluir essa amostra e transferir para um balão de 250 ml. Essa diluição, então, vai ser feita com água destilada. Transferir para um balão de 250 ml. ittucar asbalels... ... ... ... ... Lembrando que a solução de permanganato, por ser uma solução de covinho intenso, ou seja, uma solução mais opaca, o balão é ferido não pela parte inferior do menisco, mas sim pela parte superior do menisco. Eu faço a transferência em pequenos volumes de água destilada para garantir que todo permanganato pesado foi transferido do becker para a solução. Então sugiro que vocês não utilizem um volume muito intenso de água destilada para que vocês possam garantir que todo permanganato vai ser transferido. Se tiver alguma perda durante esse processo, como nós vamos padronizar a solução com oxalato de sódio, essa perda vai ser contabilizada. Vamos finalizando o processo de transferência. E agora nós vamos aferir o balão. Lembrando que por ser uma solução opaca, nós aferimos pela parte superior do menisco e não pela parte inferior. E homogeneizamos a solução até garantir que todo permanganato se solubilizou em água. Temos então a solução de permanganato preparada e homogeneizada. O passo seguinte então é aquecer essa solução. O ideal é que essa solução seja preparada com antecedência maior antes da realização do experimento para que possíveis substâncias redutoras presentes na água possam ser eliminadas e não promovam a produção de óxido de manganês. Mas como a gente vai preparar a solução e imediatamente utilizá-la, nós vamos então aquecer essa solução em uma chapa de aquecimento, ter sua evolução por 20 a 30 minutos, para depois, caso seja necessário, filtrá-la e daí então ter a solução padrão preparada. Bem pessoal, preparada então a nossa solução de permanganato, nós vamos transferi-la para um becker de 400 ml e aquecer até a fervura por 20 ou 30 minutos. Como eu falei para vocês, a função desse aquecimento é eliminar ou acelerar o processo das substâncias redutoras presentes na água, para eliminar qualquer impureza que pode ser gerada na solução. Então nós vamos transferir todos os nossos 250 ml para um becker de 400 ml e vamos aquecer na chapa de aquecimento até a fervura. Quando iniciar a fervura, nós vamos deixar ele aquecendo de 20 a 30 minutos, tá bom? Bem pessoal, na sequência nós vamos então pesar a massa do nosso padrão primário aqui, o oxalato de sódio, tá ok? Nós vamos pesar cerca de 0,2 gramas dessa amostra de oxalato de sódio e para isso a gente pode usar um becker de 80 ml. Centralizamos então o becker na balança analítica. Aguardamos a balança estabilizar. O que aconteceu exatamente agora, taramos a balança e então realizamos a pesagem do oxalato de sódio. Lembrando que a gente vai pesar algo em torno de 0,2 gramas de oxalato de sódio e que essa amostra de oxalato de sódio foi previamente seca, estufa e permanecida no dessecador antes da pesagem. 0,19 gramas. Mais um pouquinho. Esperamos a balança estabilizar. Balança estabilizada, temos então 0,2014 gramas de oxalato de sódio, que vai ser então empregado na padronização da solução de permanganato de potássio. Bem pessoal, pesado então a nossa massa de oxalato de sódio, nós vamos então transferi-la para um Erlenmeyer de 250 ml, dissolvendo com 30 ml de ácido sulfúrico um para um. Então vamos transferir esse ácido sulfúrico para um outro becker. Com o auxílio de uma proveta de 100 ml, nós vamos então medir 30 ml. Temos aqui então 30 ml de ácido sulfúrico. Vamos adicionar esses 30 ml de ácido sulfúrico à nossa massa de amostra. Aos poucos, para promover a diluição. E transferir para o nosso Erlenmeyer de 250 ml. Não esquecer de sempre acompanhar a nossa solução de permanganato de potássio, que está lá aquecendo, está ok. Lembrando que após a fervura, nós vamos deixar ela aquecendo por mais de 20 a 30 minutos. Vamos lá. Nós temos então a nossa massa de oxalato de sódio transferida para o Erlenmeyer. O passo seguinte então é titular essa solução com a solução que nós estamos preparando de permanganato de potássio. Para essa titulação é interessante que não é necessária a utilização de indicador, porque a própria solução de permanganato de potássio, ela tem uma coloração viva intenso. Quando a solução contendo o oxalato de sódio alcançar uma coloração levemente rosada, a gente chegou então ao final da titulação. Bem pessoal, então após aquecimento até a ebulição, nós deixamos essa solução de permanganato aquecendo por mais de 30 minutos, está ok. Esperamos ela esfriar e como não há resíduos na solução, a gente pode constatar que não há resíduos, não é necessário realizar a filtração. Deste modo nós podemos então transferir diretamente para um frasco. Interessante que o frasco seja um frasco âmbar, está ok. Para evitar a exposição dessa solução à luz, nós transferimos ela diretamente para o nosso frasco. Como eu falei anteriormente, vocês podem observar que não fica nenhum resíduo, por isso que a gente não realizou a filtração dessa solução. O passo seguinte então é padronizar a solução usando um sal, o padrão primário de oxalato de sódio, está ok. Bem pessoal, preparada então a nossa solução de oxalato de sódio transferida para o nosso LMI, após diluição com uma solução de ácido sulfúrico molar, nós vamos então realizar a titulação com a solução de permanganato de potássio que nós acabamos de preparar. Eu previamente já preenchi a nossa bureta de 50 ml com essa solução de permanganato de potássio e fiz a aferição da bureta. Lembrando que por ser opaco o líquido, nós fazemos a aferição do menisco pela parte de cima. Um detalhe importante é que o oxalato de sódio, ele reage muito lentamente com o permanganato de potássio. Por isso que a reação tem que ser feita em meio ácido e a quente. Na verdade, nós vamos adicionar rapidamente 90% da solução necessária de permanganato de potássio que deve reagir com o nosso oxalato e em seguida vamos aquecer essa solução até cerca de 60 graus Celsius para realizar o final da titulação a quente. Eu fiz previamente cálculos teóricos aqui e vi que o volume de permanganato que deve ser empregado para padronizar essa massa de oxalato de sódio é algo em torno de 29 ml. Então nós vamos adicionar rapidamente 26 ml de permanganato. Após essa adição, a solução vai ficar levemente rosada. Nós vamos levar para o aquecimento, ela vai voltar a ficar incolor e nós finalizamos a titulação dessa solução com a solução de permanganato até ela ficar levemente rosada. Lembrando que isso se deve ao fato de que a reação do permanganato com o oxalato é muito lenta. Ela é catalisada pela geração de Mn2+, tá ok? E essa geração de Mn2+, é catalisada em meio ácido e aquente. Tá bom? Então nós vamos adicionar de uma só vez já 90% do volume estimado, ou seja, 26 ml. Uma titulação rápida. Agitando lentamente aqui a solução. Vocês vão observar que a solução vai adquirir uma coloração rosada intensa. Isso porque a reação do permanganato com o oxalato é muito lenta. Após o aquecimento, então, nós vamos conseguir visualizar que essa coloração vai ser perdida. E aí nós finalizamos a titulação a quente. Adicionamos aí 10 ml. Tá bom? 12 ml. Chegando aqui aos 20 ml de solução. 25 ml de solução. E agora sim, 26 ml de solução. Tá ok? Adicionamos, então, rapidamente 26 ml de solução, que é algo em torno de 90% do volume estimado para reagir com o oxalato de sódio. Tá ok? A gente estimou algo em torno de 29 ml. Nós vamos, então, aquecer essa solução. Tá ok? Até ela adquirir a coloração, até ela ficar incolor novamente. Isso vai acontecer com a temperatura em torno de 60 graus Celsius. E aí a gente volta aqui para a bureta para terminar a titulação. Tá bom? Então, após a solução ser adicionada na chapa de aquecimento e adquirir uma temperatura em torno de 60 graus, vocês vão observar que ela voltou a ficar incolor. Tá ok? Então, quando a gente tiver a temperatura em torno de 60 graus, nós podemos, então, continuar a titulação até que ela fique levemente rosada. Bem, pessoal, então, após levar a chapa de aquecimento, vocês observam que a solução volta a ficar incolor. Tá ok? A gente tem uma temperatura aqui em torno de 60 graus Celsius. Tá ok? E nós continuamos a titulação a quente até que a solução adquira uma leve coloração rosada. Agora sim, a gente tem que ir gota a gota. Se vocês demorarem muito e a solução refriar, vocês devem aquecê-la novamente para trabalhar com a temperatura em torno de 55, 60 graus Celsius. Lembrando que o aquecimento aqui serve para catalisar a reação e que a gente possa ter uma reação mais rápida entre o permanganato e o oxalato. Todas essas reações, vocês já viram previamente na nossa aula teórica. Lembrando que a gente fez um cálculo teórico de algo em torno de 29 ml. Tá ok? Para que a reação se completasse. Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. Depende da padronização da solução. Da massa que foi pesada de permanganato. Assim como da massa que foi pesada de oxalato. Todas essas massas vão influenciar no volume necessário para a viragem. Que vai ser caracterizada pelo surgimento de uma leve coloração rosada. Que vai persistir aí por pelo menos 30 segundos. Para observar que a coloração já começa a ficar mais intensa. E agora sim nós temos uma leve coloração rosada. Persistente aqui. Por mais de 30 segundos. Para isso nós gastamos então 30,4 ml de solução de permanganato. De posse desse volume de permanganato da massa que foi utilizada de oxalato de sódio nós conseguimos então determinar a concentração real de permanganato. Lembrando que esse procedimento deve ser realizado por mais duas vezes. uma vez que todas as titulações devem ser feitas pelo menos em triplicada. Bem pessoal, dando seguimento ao nosso experimento agora nós vamos pesar a nossa amostra de minério de ferro que vai ser utilizada a qual nós vamos determinar o teor de ferro por permanganometria. Para isso nós vamos pesar algo em torno de 0,25 gramas da nossa amostra de minério de ferro. E para isso a gente pode utilizar um becker de 40 ml. Lembrando que a gente vai centralizar esse becker na balança analítica aguardar a balança estabilizar balança estabilizada taramos a balança e iniciamos a pesagem que pode ser feita no próprio frasco da amostra já que não é um reagente de alta pureza. Lembrando que nós vamos pesar algo em torno de 0,25 gramas de amostra de minério de ferro. Temos aí já 0,15 gramas 0,21 gramas e vamos lá. Balança estabilizada, nós temos então agora uma massa de 0,25, 16 gramas de minério de ferro. O passo seguinte é levar essa amostra para a capela, onde nós vamos fazer a digestão ou abertura da amostra. Bem pessoal, dando sequência então, nós vamos fazer a abertura da amostra de minério de ferro, utilizando para isso uma solução de ácido clorídrico 1 para 1. Ok, então a gente vai transferir um pouco dessa solução para um becker de 100 ml. E nós vamos com uma pipeta volumétrica de 25 ml, transferir 25 ml de solução de ácido clorídrico 1 para 1 para o nosso becker que contém a nossa amostra de minério de ferro. Lembrando que vocês devem utilizar a capela, porque o ácido clorídrico é volátil, a gente também vai fazer uma digestão ácida quente na chapa de aquecimento, então vão ser liberados vapores, então devem utilizar sempre a capela. Nós posicionamos aqui a pepeta, sempre utilizando o vulvo de sucção ou pêra para transferir os 25 ml. Aferir os 25 ml. e adicionar ao nosso becker contendo a amostra de minério de ferro. Essa amostra, então, vai ser aquecida em uma chapa de aquecimento, até que toda a amostra de minério de ferro se solubilize. Interessante que vocês usem um vidro de relógio para fechar aqui o nosso becker. Após, então, a completa digestão da nossa amostra de minério de ferro, nós procedemos, então, o preparo da solução e a titulação. Bem, pessoal, passados, então, alguns minutos, nós temos que a solução de ácido clorídrico 1, conseguiu digerir toda a nossa amostra de minério. Nós vamos, então, ter uma solução amarelada, que é característica dos metais presentes no minério, que estão dissolvidos em solução. E nós vamos, então, aferir essa solução em um balão de 100 ml, tá bom? Nós temos que, primeiro, aguardar alguns minutos para que a solução esfrie. Então, resfriada a solução, nós vamos transferi-la para um balão de 100 ml, tá ok? Para aferir. Vamos, então, transferir o nosso minério de ferro digerido para um balão de 100 ml, diluir com água destilada, e aferir o balão de 100 ml. Vocês podem observar que não ficou nenhum resíduo de minério de ferro no meu becker. transferido toda a amostra para o becker de 100 ml, nós, então, vamos agora aferir. Aferido, então, nós homogenizamos essa solução, lembrando que essa solução é composta pela amostra de minério de ferro, que foi digerida em ácido clorítico 1 para 1. homogenizamos a solução e partimos para a determinação do teor de ferro nessa amostra. Então, gente, preparada aqui nossa solução contendo a amostra de minério de ferro, nós vamos transferir, então, 25 ml dessa solução para um LMI de 250. Para isso, nós vamos, então, passar um pouco da solução para um becker de 60 ml, de 100 ml, perdão, e vamos transferir com uma pipeta de 25 ml, uma pipeta volumétrica de 25 ml, exatamente 25 ml dessa solução. e vamos lá. transferirmos, então, os 25 ml da solução contendo a amostra de minério de ferro. Lembrando que essa amostra de minério de ferro foi digerida com uma solução de ácido clorítico 1 para 1. E após transferência, nós adicionamos também 50 ml de água destilada. Para isso, a gente vai usar uma aproveita, perdão, de 100 ml. Então, nós avolumamos a aproveita com 50 ml de água destilada e transferimos para o nosso alemai. Após, então, esse procedimento, a gente vai levar para a chapa de aquecimento para aquecer até quase a ebulição. Tá bom? Bem, pessoal, então, após transferir os 25 ml da nossa solução contendo a amostra de minério de ferro para o alemai, nós trazemos, e adicionado, é claro, 50 ml de água destilada, nós trazemos o alemai para a chapa de aquecimento, aquecemos até quase a ebulução e, em seguida, vocês vão observar que a gente tem uma coloração levemente amarelada. Isso ocorre porque na nossa amostra de minério de ferro, a gente tem uma mistura de ferro 2 e ferro 3. Por isso, nós vamos utilizar 0,5 gramas de zinco metálico, zinco granulado, para promover a redução do ferro 2 para ferro 3. Então, eu previamente pesei 0,5 gramas de zinco metálico, tá ok, e vou adicionar esses 0,5 gramas à minha amostra, contendo a minha solução de amostra, né, até que essa coloração amarela suma, tá ok? Isso vai caracterizar a redução do ferro 3 para ferro 2, pelo consumo de todo o zinco metálico. Bem, pessoal, então após o aquecimento da solução contendo a amostra de minério de ferro, nós então vamos adicionar 25 ml de uma solução de Zimmermann-Renhardt. Essa solução de Zimmermann-Renhardt é composta basicamente por ácido sulfúrico, que mantém o meio ácido, já que a reação é catalisada em meio ácido. Também é composta por ácido fosfórico, que garante a complexação do ferro 3, favorecendo a reação entre o permanganato e o ferro 2, e também por sulfato de manganês, que vai inibir a oxidação dos íons cloreto, que interferem na reação entre o ferro 2 e o ferro 3. Como eu falei anteriormente, nós vamos adicionar 25 ml dessa solução de Zimmermann-Renhardt ao nosso Erlenmeyer contendo a amostra. Então nós vamos transferir um pouco da solução para um becker de 150 ml. E com o auxílio de uma pipeta volumétrica de 25 ml, nós vamos transferir exatamente 25 ml dessa solução de Zimmermann-Renhardt para o nosso Erlenmeyer. Reparem que a solução no Erlenmeyer está transparente porque foi adicionado o zinco metálico. Está ok? Esse zinco metálico, ele permite reduzir o ferro 3 para o ferro 2 garantindo que só teremos ferro 2 que é o ferro que estamos medindo na reação. Então a ferida aqui é a pipeta volumétrica de 25 ml nós transferimos na nossa solução de Zimmermann para o Erlenmeyer contendo a amostra de minério de ferro. após completa transferência dos 25 ml da nossa solução de Zimmermann nós homogenizamos a nossa solução final e titulamos com a solução de permanganato de potássio que já foi padronizada e que já está aqui na nossa bureta aferida. Está bom? Essa titulação é feita a temperatura ambiente e a gente deve adicionar gota a gota a solução de permanganato de potássio até o aparecimento de uma leve coloração rosada. nós temos então a reação direta entre o permanganato e os ferro 2 presentes no nosso minério de ferro e pelo volume consumido de permanganato nós vamos determinar então o TO de ferro na nossa amostra de minério de ferro. Quanto mais persistir a coloração rosada significa que nós estamos chegando na proximidade do ponto final da titulação lembrando que essa titulação deve ser realizada a frio ou seja a temperatura ambiente porque a reação do ferro 2 com o permanganato não é tão lenta quanto a reação do permanganato com o oxalato que foi empregada na padronização da solução de permanganato. Muito próximo agora do ponto final da titulação nós temos então agora mais uma gotinha coloração levemente rosada que já indica o ponto final da minha titulação tá bom não precisa ficar uma cor extremamente rosada a solução deixou de ficar transparente já é indicativo de que nós chegamos ao final da titulação a cor persistindo então por mais de 30 segundos nós temos então que foram gastos precisamente 10,7 10,7 ml de solução de permanganato para reagir com o ferro 2 presente na nossa amostra de minério de ferro vocês devem então repetir esse procedimento por mais duas vezes e com o volume médio de permanganato gasto na titulação vocês vão calcular então o teor de ferro 2 na amostra de minério de ferro tá bom gente bem a aula de hoje era isso tá ok a gente resumindo aqui a gente preparou e padrões uma solução de permanganato de potássio tá bom usado na permanganometria volumetria de oxirredução e com essa solução de permanganato nós determinamos o teor de ferro 2 numa amostra de minério de ferro assistam também a nossa aula teórica lá vocês vão ter um resumo dos cálculos todos os cálculos envolvidos nessa titulação tá bom e nos vemos na próxima semana até mais tchau